Bom dia, minha gente! Vamos pra mais um dia, mais um vídeo, graças a Deus. Tô aqui, ó, eu tô com roupa limpa aqui na cama pra guardar. Hoje vou dar uma limpada aqui no quarto, uma arrumada. Tô lavando roupa também. Já coloquei umas roupas lá embaixo, o cesto tava cheio. Depois eu mostrei a vocês. Já tomei café, já preparei o café, tomei. E vim aqui pro quarto ver se dou uma organizada aqui hoje. E olha como tá o dia de hoje, ó. Está nublado hoje. Doida pra vir uma chuvinha. Ó, o pessoal limpar ali todinho pra colocar arroz, ó. Esse pedaço aqui, ó. Plantar feijão e milho. E é isso, gente. Estou por aqui. Vou guardar aqui essas roupas. Ajeitar ali minha penteadeira que tá uma bagunça. E é isso, minha gente. Olha eu aqui no espelho. Doida pra minha cabeceira da cama chegar. Pra colocar aqui, colocar minhas coisas. E muita gente pergunta sobre o espaço que tem aqui. Deixa eu mostrar. Tá meio bagunçado, mas eu vou mostrar porque... Ai, tem que mostrar a bagunça mesmo, né, minha gente? Ó, muita gente. Eu já vi aqui nos comentários. Deixa eu acender aqui a luz. Perguntando porque eu deixo a cama muito próxima dos móveis. E não trago ela mais pro meio, já que tem esse espaço. Aqui, minha gente, eu pretendia... Vou ver como é que vai ser. Mas eu já falei várias vezes que eu pretendia não usar nada ali, né? Mas conforme foi surgindo umas coisas e tudo, tive que colocar aquele móvel ali. Que os planos dele não eram ali, eram aqui. Mas não deu certo. Enfim, não quero mais tocar nesse assunto. Ai, essa parede ali era pra ser vazia. Até porque eu também queria posicionar a cama ali pra ela ficar de frente com a janela. Aí, essa penteadeira aqui, ela ia ficar bem aqui, ó, abaixo do ar-condicionado. Por isso também que eu não coloco aquele móvel aqui, porque ele é alto, né? Que eu mandei fazer tudo bem, gente, a parede. Aí, não daria certo. Enfim, fica próximo ali. Porque ela já foi planejada pra ficar bem de frente à TV. Pra gente assistir ela bem de frente da TV, né? Aí, não tenho como arrastar ela mais, porque senão vai sair aqui de frente da TV. Aí, fica chato de assistir a gente com a cabeça troncha. Mas, enfim, eu não puxo também ela muito pra cá, porque vai tirar, né? Da linhagem ali da TV. E também porque aqui, gente, eu quero a mesinha de cama, né? Lateral da cama, e queria uma poltrona, e queria um tapete, e queria um frigobar. Isso são coisas que eu quero e vou tentar até eu conseguir mais pra frente, né, minha gente? Porque foi muita coisa, não dava pra mandar, não dava pra investir tudo logo de uma vez, né? Porque a gente primeiro investiu aqui na construção do quarto, depois eu investi aqui no guarda-roupa, depois foi a cama também, e não tinha como comprar tudo de uma vez, fazer tudo de uma vez. Aí, isso é planos futuros. Mas, esse vagão aqui é porque eu ainda vou colocar a mesa lateral da cama, o móvelzinho, né? Da lateral da cama, e uma poltrona também, que já estava nos nossos planos de tempo. Antes, eu queria um sofá-cama, tipo um sofazinho-cama pra deixar aqui, fazer meio que um espaçozinho-sala, e outro espaçozinho-a cama, né? O quarto. Mas, depois que fui colocando as coisas aqui, eu vi que não ia ficar legal. Aí, eu quero uma poltrona e colocar o tapete e a mesinha aqui da lateral. Aí, por isso que fica esse espaço aqui, porque mais pra frente eu vou comprar, se Deus quiser, vou ajeitar aqui. E é isso, minha gente. Por isso que eu não arrasto a cama pra cá, eu não posiciono no outro canto, e essas coisas ficaram, cada coisa, no lugar onde deu pra ficar. Mas, depois eu vou mostrando a vocês, quando eu for arrumando, se Deus quiser, doida pra cabeceira da cama chegar e ver como vai ficar também aqui. Doida pra usar meu tapete, mas só quero usar também quando eu já for arrumando o quarto. Sobre as cortinas, já falei aqui em um vídeo também pra vocês. E é isso, minha gente. Aos pouca gente vai organizando, deixando mais o gosto, mais a cara da gente, né? E eu vou cuidar por aqui. Essas são minhas janelas. Esse lugar, minha gente, é incrível, eu amo. Quando chega a noite, eu deito, eu fico aqui assistindo mais a lã, eu olho assim, pra todo lugar. Parece que nós estamos em outro lugar do mundo, assim, em outra cidade, em outra casa, não é nossa. É um sonho esse quarto, muito, muito bom. Ainda falta muita coisa por aqui. E, aos poucos, a gente vai ajeitando. E depois a gente só curte, né? E outra coisa também que eu quero, que eu já tinha pensado, ó. Desde quando eu nem sonhava em ter o quarto, era fazer um quadro grande pra deixar acima da cama. Aí, estou esperando também a cabeceira chegar pra eu ver como vai ficar aqui a altura de tudo. Porque eu quero colocar um quadro aqui, ó, nessa parede do meu casamento. Uma foto minha e de Alain. E quero deixar aqui bem em cima da cama. Eu sempre quis ter um quadrão, assim, no quarto, bem acima da cama. Como eu não fiz lá no nosso quarto, onde a gente dormia, eu quero fazer nesse, se Deus quiser. Aí, vou mandar fazer assim que a cabeceira da cama chegar. Já vou preparar isso também. Já tem roupa aqui na máquina, ó. Hoje está cheia de roupa. Mais roupa aqui. Mais roupa aqui. E aqui tem uma bolsa de calçado pra lavar, minha gente. Como é chato lavar calçado, viu? Não vou mentir. Mas está aqui. Vou ver se lavou isso hoje. E olha quem já está chegando. A chuva. Olha, minha gente. Que climinha mais gostoso. Tá dando uma chuvinha agora. Pensa como é bom. O clima muda totalmente. Olha só. Já dei uma organizada aqui no quarto. Cada coisa no seu lugar. Ainda estou com esse forro. Vou ter que trocar. Inclusive, eu tenho que comprar mais. Ó, minha gente. Esses forros assim mais fininhos. São ótimos pra usar no dia a dia. Aí, eu comprei esse aqui e um grosso. O mais grossinho que eu mostrei a vocês em um vídeo. Aí, eu tenho que, quando eu for em Gara, eu fiz comprar mais. E deixa eu mostrar aqui, ó. O espaço da cama pro móvel. É bem espaçoso. Não fica bem em cima, não. Dos móveis. A cama. Ó. Aí, gente. Também. Deixa eu mostrar outra coisa a vocês. Muita gente me indicou um site. Lá no Instagram. Pra comprar forro de cama, né? Que compensava. Eu comprei esse daqui, ó. Eu nem testei. Nem abri ele ainda. Mas, tô deixando pra usar quando chegar a cabeceira da cama. Aí, essa cama é enorme, minha gente. Que ela é a King. Aí, os forros normais não dá, né? Eu tenho forros da minha cama antiga. Que era box. Mas, não dá nessa cama. Aí, tem que ir comprando aos poucos. Porque eu nunca vi coisa tão cara. Igual coisa de casa. Decoração. Forro de cama. Essas coisas. Aí, eu comprei esse jogo aqui de Edredon. Que eu comprei lá no site. Que muita gente me indicou lá no Instagram. Muito obrigada. Quem não me acompanha no Instagram. Vou deixar aqui meu Instagram pra vocês. E lá. Lá eu compartilho também um pouco dos meus dias. De alguma coisa. Faço divulgação também. De loja. Essas coisas de vez em quando. Aí, minha gente. Vão lá me seguir. Aí, aproveitando que eu tô falando. Assim, nos meus planos de quarto. Essas coisas. Deixa eu mostrar. O meu tapete também. Minha gente. Faz tempo que eu comprei esse tapete. Tem mais de um ano. Eu disse que eu só vou usar. Quando nós fizermos o quarto lá em cima. Na época, a Alain tava construindo aqui a sede. Que a sede, muitos ficam sem saber o que é. Digamos que é o nosso escritório. É o lugar de trabalho. Onde Alain vende os artesanatos. Tudo. Aí, aqui em cima da sede. Foi construído o nosso quarto. Deixa eu abrir aqui pra mostrar a vocês. Olha, minha gente. Esse foi o tapete que eu comprei. O bicho é grande. Aí, eu estou aguardando pra usar aqui no quarto. Faz tempo que eu guardei ele. Deixa eu tentar abrir ele aqui. Eu nem me lembrava nem da cor mais. Ele é desse do espelhinho. Olha como é bom. Eu comprei ele já faz mais de um ano. Aí, guardei pra usar ele só aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Aí, eu vou mostrar a vocês. Quando eu comprei esse tapete. Eu achava ele enorme. Eu dizia. Vixe Maria. Não vai caber não dentro do nosso quarto. E agora, eu olho pro quarto. Não. E vai faltar. É tapete pra completar o quarto. Porque o quarto é bem espaçado. Mas, ele é enorme. Só se tá ficando amarelinho de guardado. Não é a cor dele mesmo, eu acho. Eita, vai ficar perfeito aqui, viu? Deixa eu mostrar a vocês. Olha só, minha gente. Ele é bem grande. Eu achava que era maior ainda. Olha. Ele é bem fofinho. Oxe. Depois, eu quero comprar um cinza. Também. Eu sou fã dos tapetes cinzas. E, melhor ainda também, pra sujeira, né? Aí, ó. Tá aqui, pra eu deixar ele. Deixa eu ir aqui pra mostrar a vocês. Ele é bem grandão. É que no vídeo não vem, não. Tão grande. Mas, ó. Ele é... A metragem dele é 2 metros por 2,40. Ó. Aí, vou usar ele aqui também, no quarto. Aí, é isso, gente. Vou organizar no meu quarto aos poucos. Ali, ó. Ficam os controles da cama e do ar-condicionado, televisão. Já que eu já comprei a cabeceira da cama, graças a Deus. Aí, vou organizar agora pra comprar o móvelzinho daqui. Porque, pra eu tirar os controles ali também do chão. E deixar as coisas bem do ladinho da cama. E é isso, minha gente. Meu quarto aos poucos já vai se formando. E eu vou compartilhando com vocês. Aí, aqui pro quarto mesmo, só faltam três coisas que eu quero agora. Que é colocar o quadro aqui nessa parede. A mesinha de canto. A poltrona. Eita, é quatro. E quero comprar um frigobazinho. Que é aquela geladeirinha pequena. Que também já estava nos nossos planos. Porque a gente já deixa água aqui. Tudo não precisa descer pra pegar, né? Sair do quarto. E já que eu tô falando em planos, em coisas que eu quero fazer. Eu vou mostrar aqui a vocês ainda também o que eu quero planejar pra cá. Olha o tamanho do tapete. Aí, depois eu vou ver se eu deixo ele aqui na lateral da cama. Ou se deixo nesse espaço aqui. Olha. Tá show, viu? Aqui na varanda também eu ainda quero colocar um... Alguma cadeirinha, algum banquinho. Uma coisinha bem bonitinha aqui. Um vaso de flor. Vou organizando por aqui também. Ainda. Logar aqui também na entrada do quarto. Que também ainda falta a gente colocar a cerâmica. Eu quero ter um vaso bem de frente aqui à porta. Quando fechar aqui, ó. Eu quero ter... Eita, senhor. Aqui eu quero ter um vasão bem bonito, grande. Pra deixar logo aqui na subida do quarto já ter uma coisa bonita aqui, né? Aí. Aí é o quarto. E aqui, minha gente. Quem viu meu vídeo lá de arrumação do quartinho. Que eu falei que tinha uns quadros, né? Pra usar. Teve gente que gostou da ideia de usar aqui no corredor mesmo da escada. Aí eu tô pensando em colocar eles aqui. Eu vou ajeitar depois pra... Pra ver como é que eu faço por aqui. E... Aqui na área de lazer. Ainda faltam umas coisinhas lá no banheiro. Ajeitar. Inclusive, eu já tenho que dar uma boa faxininha por aqui. A bancada show. Que foi feita. Falta a churrasqueira ali. Falta umas duas mesas que eu quero comprar. Também pra já deixar aqui na hora que a gente quiser. E... E... Falta também umas coisinhas por aqui. Eu quero colocar alguma decoração de churrasco por aqui. Ó. O clima mudou totalmente, minha gente. E é isso. Compartilhando aí um pouquinho dos meus planos. Que ainda falta lá pro quarto. E aos poucos eu vou compartilhando com vocês tudo que eu fui arrumando. E é isso, minha gente. Vou cuidar aqui nas coisas. Vou terminar de lavar meus panos. Que tem uns que eu lavo na mão. Outros eu boto na máquina. E vou organizando umas coisinhas por aqui. Preparar almoço. Alan tá lá na sede trabalhando. E é isso, minha gente. Vou encerrar o dia por aqui. Finalizando o dia nesse climinha maravilhoso. Pra vocês, né? Porque o dia tá começando agora. E... Muito obrigada a todos que assistiram mais um vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo.